MÚSICA MÚSICA E depois do tempo que se passou E Maria Quintena é dedicador E depois do tempo que se amou Maria Quintena é dedicador Chegando a casar, mas encontrou o seu grande amor Chegando a casar, mas encontrou o seu grande amor A lupante é mojo, Pai e Maria Quintena é dedicador a trabalhar A lupante é mojo, Pai e Maria Quintena é dedicador a trabalhar A lupante é mojo, Pai e Maria Quintena é dedicador a trabalhar A lupante é mojo, Pai e Maria Quintena é dedicador a trabalhar Obrigado.